Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês mais um robô de Forex aqui do canal Hoje será o robô Vonderate FX Que é mais um robô para vocês usarem nas suas contas Cent ou Conta Standard Que eu venho recomendando a corretora IC Markets e a corretora FBS E para quem está chegando agora aqui no canal Eu passo robôs e estratégias de opções binárias focado na Binary.com E no Forex também que eu recomendo a corretora IC Markets e a corretora FBS Então o canal é praticamente 100% focado em estratégias com robôs Então quem está procurando robôs no Youtube ou pela internet Esse é o canal certo para você baixar e aprender a operar com robôs no mercado financeiro Para quem não sabe a diferença de uma corretora para outra Ou está chegando agora no mercado de Forex e não sabe nada Eu vou tentar te ensinar aqui qual a diferença Então vamos lá IC Markets IC Markets é considerada uma das maiores corretoras de Forex do mundo Se não for a melhor Porque o spread dela é o mais baixo do mercado O que é o spread? O spread é quando você entra em uma operação Você paga uma taxa para a corretora Então depende muito do horário, do dia Depende do lote que você entra Lote baixo ali por exemplo 0.01 Em média você paga de 10 a 20 centavos de dólares para entrar em uma operação Então você já entra lá no negativo Todas as corretoras é assim Só que nas outras isso é muito maior Então a IC Markets tem o menor spread do mercado Esse é o diferencial dela Porém ela só tem a conta standard Que é uma conta normal Se você colocar ali mil dólares Você vai operar com mil dólares Então eu recomendo Quem opera manual Quem já tem mais experiência Ou quem utiliza um robô mais conservador Para trabalhar ali Nessas contas standard E na FBS O diferencial dela Para a IC Markets É a conta cent Só isso Porque na conta standard Naquela conta micro Ela tem um spread bem mais alto Quase que o dobro Às vezes dependendo do horário Até o triplo Que você vai pagar para operar nela Porém a conta cent Você consegue operar com pouco capital Então quem está começando agora Ainda não tem muita experiência Ou quer utilizar um robô Por exemplo Esses robôs que eu passo aqui no canal Como o Overheat Que eu passei no último vídeo Nos últimos vídeos Que é um robô bem agressivo Que faz uma lucratividade Bem alta por dia Só que ele requer uma banca alta também Você não vai conseguir operar em uma conta standard Então teria que ser uma conta cent Que ela multiplica o seu capital por 100 Então o risco de quebrar ali é bem menor E você consegue fazer um lucro alto por dia mesmo assim Eu fiz um rascunho aqui Para mostrar para vocês Como funciona isso Para vocês entenderem melhor Então está aqui Conta standard Vamos supor que você comece com 200 dólares Numa conta standard Lá na IC Markets Ou na FBS E você começa a operar com 200 dólares Esses 200 dólares Para quem não sabe No Forex É suicídio A não ser que você for muito bom Nas operações Operando manual Com o robô Dificilmente você vai conseguir operar Com apenas 200 dólares Sou bem sincero com vocês O que eu recomendo a você Que está com apenas 200 dólares Para começar agora Entra em uma conta cent Então como que funciona isso Como que fica isso Uma conta cent 200 dólares de depósito Você deposita lá na corretora E isso transforma em 20 mil dólares Que é 100 vezes o seu valor de início O valor que você depositou Ele multiplica por 100 Que aí fica bem mais tranquilo Para você operar Ou manual Ou com robô Eu recomendo os robôs aqui do canal Que fica mais prático para você Vamos supor que uma conta De 200 dólares Um depósito de 200 dólares Então seria uma conta cent De 20 mil dólares 20k Você consiga fazer Por dia Uma média de 500 dólares Por dia Nessa conta de 20 mil Isso daria Em média 2,5% por dia 2,5% por dia Como que fica isso Lá na sua conta real No seu depósito inicial Lá dentro da corretora Então se você fez Um lucro de 2,5 De uma conta de 20 mil dólares Que deu ali no MetaTrader 500 Então você fez 2,5% lá na sua conta Inicial também Que era de 200 dólares De depósito Então isso dá 5 dólares Então é muito relativo Com o valor que você Deposita na corretora Se você colocar lá Mil dólares A sua conta cent Vai ser 100 mil dólares E numa conta De 100 mil dólares Essa porcentagem Vai ser um lucro Bem maior Então é muito relativo Com a sua conta inicial Com a sua banca inicial Na corretora Então resumindo É isso pessoal Para quem vai começar Agora e operar No Forex E está com pouca grana Não tem muita experiência Faça uma conta cent Na corretora FBS Que tem o link dela Aqui na descrição Desse vídeo Se você já é experiente Ou você quer Operar com uma conta Mais alta E quer ter um lucro Alto todo dia Eu recomendo você Operar na corretora IC Markets Que o spread dela É bem mais baixo Como eu falei No começo aqui do vídeo Então compensa mais Ok? Então vamos lá pessoal Vamos para a apresentação Aqui do robô de hoje Ele é um robô Que eu recomendo Vocês usarem No GBPUSD Em M15 GBPUSD M15 Então o robô é esse É o Vonderate FX Então quando você Baixar o robô Que eu vou deixar O link na descrição Desse vídeo Ele vai vir Uma pasta zipada Você vai extrair Essa pasta Você vai clicar Em copiar Em cima do robô Aí você vai entrar Aqui dentro Do MetaTrader Clicar em arquivo Abrir pasta de dados MQL4 Experts E vai colar Aqui dentro Dessa pasta Depois disso Você pode fechar A pasta Depois você Vem aqui em Expert Advisor Atualizar Aí você vai selecionar Aqui onde ficam Os pares de moedas Nesse caso Aqui a gente vai Selecionar o GBPUSD Clicar o botão Direito em cima E clicar em Janela do gráfico Aí ele já vai Abrir o gráfico Aqui do GBPUSD Para vocês operarem Ele vem dessa forma É só vocês mudarem O template dele Para ficar diferente Ok Então aqui eu não vou usar Esse Eu já vou usar Um aqui que tem O meu template Então eu vou fazer A instalação aqui Do robô É só arrastar ele Clica nele E arrasta aqui Para dentro do gráfico Então ele já aparece Essa tela Então aqui tem Um pouco sobre O robô Eu já pesquisei Que esse número Aqui vem lá Da Malásia Não sei se é O dono do robô Se é o criador Então enfim É um número Lá da Malásia Então é um robô Gringo Aqui nessa parte Em comum Você vai deixar Clicado em Permitir Negociação Real Permitir DLL O resto Deixa da forma Que está Aqui em Entradas Eu recomendo Vocês não mexerem Em nada O robô Já vem com Uma configuração Muito boa A única coisa Que vocês podem Mexer É aqui em Lotes Então vai de acordo Com a sua conta Se você tiver Uma conta alta E achar Que o lucro Está sendo baixo Por dia Aí você vai aumentando 0.02 0.03 Isso vai de acordo Com o gerenciamento De cada um Tem gente que acha Que está fazendo Um lucro baixo Vai lá Já coloca Aqui 0.50 No robô Aí o robô Vai bem Um dia Vai bem Dois Pessoa Já acha Que o robô É o melhor Do mundo Que vai Ficar rico Quando no Terceiro Quarto Dia O mercado Dá uma Doida Você quebra Sua banca Então você tem Que deixar Ele no mínimo Possível Para ficar Mais conservador De uma forma Que você consiga Lucrar do mercado Todos os dias E não quebrar Sua banca O mais importante É não quebrar E não lucrar Todo dia Assim não perder O seu capital Então você tem Que proteger O seu capital Pessoal Coloca isso na cabeça Proteja o seu capital Primeiro Para depois Pensar no lucro Tem gente aí Que pensa Ao contrário Pensa só no lucro Quer dobrar a banca Na primeira semana Aí na outra semana Já dá uma loucura No mercado Já quebra A banca Então tentem Fazer aí O mais Conservador Possível Que é uma forma Que você vai ganhar Dinheiro todos os dias De uma forma Mais consistente Mais conservadora Que você não vai correr Tantos riscos No mercado Então aqui fica 0.01 Que é o mínimo Que pode operar Nessa parte Dependências Também não precisa Mexer em nada Aqui E é só isso Dá um ok Então o robô Já está instalado Aqui na conta Quando vocês fizerem A instalação Do robô E não aparecer Aqui Essa carinha feliz Verifique aqui Nessa parte Pessoal Negociação Automatizada Tá As vezes vem Dessa forma Então você clica Em cima Para ficar verde Aí a carinha Aqui já fica Contente Quer dizer que o robô Já está funcionando Na sua conta Percebi aqui Que com esse robô O template muda Tá pessoal É o template Dele mesmo Tá Então não tem como Vocês mudarem Então se você Colocar esse template Que eu já passei Aqui no canal Para vocês Ele Quando ele estiver Ativo Aqui o robô Ativo Vai mudar Para esse template Que é do robô Tá Então ele fica Dessa forma Então aqui Ele tem o nome Dele Aqui tem a sua Alavancagem Tem o número Da sua conta O nome Seu Na corretora Tem o spread Do momento Estou gravando Agora aqui No momento Que o mercado Está fechado Então o spread Dele está bem alto Aqui tem O valor Da conta Que é da sua Banca E aqui E aqui Tem o profit E loss Tá Então quando ele Estiver operando Vai começar a aparecer Aqui positivo Ou negativo Então conforme Vai tendo as operações Ele vai aparecendo Aqui qual o resultado No momento Das operações Em abertas Então vamos lá Pessoal Vou mostrar aqui Para vocês O backtest Para vocês Verem ele operando Para ver qual Que é a estratégia Aqui do robô Então vamos lá Então aqui Já está Selecionado o robô É o Vonderheit FX Aqui o par Que a gente Vai fazer o teste É o GBPUSD Quem quiser usar O EURUSD Ele trabalha Legal também Só que dá um lucro Bem mais baixo Eu acredito que seja Pela estratégia do robô Que funciona melhor No GBPUSD Então se você quiser Com uma conta alta Utilizar nos dois pares Fica legal também É só você abrir Dois pares Aqui no gráfico E instalar o robô Nos dois Ok Então aqui a gente Vai fazer um Backtest De a cada tick Que é o backtest Mais preciso Aqui no MetaTrader 4 Vamos usar aqui A data Vamos fazer aqui Um backtest De um mês Vamos colocar aqui Do dia primeiro É quase um mês Até a data de hoje Hoje é dia 26 Então vai ter aí 26 dias aí De backtest Aqui em período A gente vai deixar em M15 Que é o melhor time frame Que eu encontrei Para esse robô Eu testei também Nos outros Quem quiser testar E depois Vai ver Que se você testar Em M5 Ele vai fazer um lucro maior Porém vai ficar mais agressivo Então vai ficar mais perigoso Tem que ser Para uma conta alta Quem quiser testar Em conta Cent Em M5 Fica bacana também Mas usem lotes mínimos Porque ele vai ficar bem agressivo E quem quiser também operar Aqui em H1 Ele vai ficar mais conservador Vai fazer menos entradas Então vai ter menos riscos Para a sua banca Então testem aí Então vamos clicar aqui Em propriedades do Expert Então a gente vai deixar aqui Lotes iniciais Vou fazer aqui com Lotes de 01 Eu testei aqui com 05 Também em conta de 1000 E não quebrou não Tá pessoal Foi legal aqui também Mas vamos fazer aqui Lotes de 01 Para vocês verem como que fica O restante aqui no mudo Tá certo Beleza Vamos dar um iniciar aqui Deixar a tela cheia aqui Fica mais fácil Para a gente ir analisando Aqui as entradas dele Então ele é bem parecido Lá com o Overheat Tá pessoal Só que ele faz menos entradas Então como vocês podem ver Ele faz entradas de 01 Depois ele faz 02 03 Depois ele vai para 0.04 Então ele vai ficando Bem tranquilo ali Sabe Nas entradas dele Depois eu vou mostrar para vocês No final do backtest Que ele não chega a fazer Lotes muito altos Tá Mesmo com robô Em contas cents Tem hora que Ele faz umas entradas Mais altas Lote bem alto Tipo o Overheat Ele faz uns lotes Bem alto Tem hora Mas ele faz aquela Entrada ali Já faz o lucro Recupera o negativo E já sai fora Pelo menos Pelo menos é o que eu vi Nele até agora Agora aqui com o O Von Der Eich Ele faz lotes mais baixos Tá Então ele não entra muitas vezes Então vamos dar uma acelerada Aqui no vídeo Pessoal Para não ficar muito longo E eu volto aqui no final Depois Para mostrar para vocês Tá Vamos deixar ele trabalhando Aqui no backtest Eu vou mostrar o resultado Lembrando vocês Que o backtest É para você testar Uma estratégia Para você ver como Que trabalha o robô Qual a forma Que ele entra no mercado Porque tem robô Que faz poucas entradas Por dia Que opera com lotes baixos Tem robô Que faz muitas entradas Por dia Tem robô Que trabalha com martingale Tem robô Que trabalha com martingale Com cobertura Então a gente faz O backtest Para testar Então aqui a gente vai olhando Vai vendo as entradas dele Vai vendo como ele se comporta Dependendo do mercado Então é mais para testar A estratégia do robô E lógico A gente olha o lucro Depois no final Se você fizer vários testes Aí E o robô Quebrar as bancas Já descarta esse robô E eu faço isso aqui Eu testo Vejo que o robô Deu um lucro legal Não ficou muito Ali no negativo Não expôs muito a banca Esse robô Eu já acho legal Para trazer aqui para vocês E para operar aqui Nas minhas contas Então já vou separando Esse tipo de robô É o que eu fiz com esse aqui Que estou trazendo para vocês E tem muitos E muitos outros aqui Que eu vou trazer Nos próximos vídeos Então vamos deixar ele Trabalhando no backtest Vai demorar um pouquinho Então para o vídeo Não ficar muito extenso Eu vou dar uma acelerada Aqui e volto no final Com o resultado para vocês Até já Eu vou dar uma acelerada 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 Terminou o backtest aqui pessoal Só de olhar aqui nesse gráfico Dá para ver que ficou bem positivo Então vamos olhar aqui Agora os resultados Aqui vou mostrar para vocês O tamanho do lote Que ele entrou O máximo que ele entrou Então ele estava começando Com lotes mínimos de 0.01 Então o máximo que ele fez Aqui foi 0.06 Para uma conta de mil dólares Bem tranquilo Vamos olhar aqui o relatório Então ficou aqui pessoal A conta de mil dólares Ele fez em menos de um mês Que foi o backtest 140 dólares Que deu mais ou menos 14% Lembrando que lotes mínimos De 0.01 Ele fez aqui um total De 100 negociações 100 entradas Ele teve um rebaixamento máximo Aqui de 8% Então está aí O lucro de 140 Vou simular aqui para vocês Rapidinho Na mesma conta De mil dólares Só que eu vou aumentar O lote dele aqui Para 0.05 0.05 Lotes iniciais Vocês vão ver aí Que ele vai conseguir Trabalhar tranquilo também Só que com um risco Maior aí Vou colocar aqui Apenas a abertura de preço Que é para o backtest Ser mais rápido Então vamos lá Então aqui ele deu Bem dizer aí 47% Quase 48% O rebaixamento aqui Já aumentou Para 21% Porque eu expus Mais a banca Ele fez aqui Lotes mínimos De 0.05 De entrada E o máximo Aqui que ele fez Foi de 0.17 Também que não ficou Muito agressivo Para um bot Que entra Poucas vezes Pouca sim Perto do overheat Que é bem agressivo Ele entra pouco Agora que ele deu Aqui pessoal 21,86% De rebaixamento Numa conta De mil Vamos fazer Agora aqui Pessoal Bem rápido Para terminar o vídeo Um backtest Com uma conta De 10 mil dólares Então aqui já está 10 mil dólares As entradas Eu vou usar 0.05 Também Do mesmo jeito Só para vocês Verem como Que fica Isso Aqui é bem rápido Esse tipo De backtest Que eu estou fazendo Somente na abertura De candles Ele não é tão preciso Como fazer Aqui no TIC Porém dá quase A mesma coisa A diferença é pouca Então vamos ver Aqui o resultado Ele Ele fez aqui No máximo Quer ver As entradas dele 0.88 Só que é uma conta De 10 mil dólares Então eu acredito Que ainda está tranquilo Porque ele não faz Tantas entradas Assim E o resultado Aqui deu 4.318 dólares Então deu aí 43% Em menos de um mês E o rebaixamento Aqui de 46% Então ele expôs Um pouco mais A banca aí Chegou aqui A ficar no máximo 7.046 dólares E fez aqui No máximo 11.780 E fez 632 Entradas Pessoal Pelo que eu entendi Aqui no robô De acordo Com a sua Conta Ele aumenta Também O lucro Então ele vai Aumentar As entradas De acordo Com o tamanho Da conta Vamos ver Aqui Como que ficaria Isso em 0.01 Que é para expor Menos ainda A conta Então Tudo 0.01 Aqui Numa conta Agora de 10 mil Em lotes Mínimos De 0.01 Vamos ver Como é que fica Quanto que ele vai Expor Da banca Então 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 Está aí Pessoal Uma conta De 10 mil Dólares Então Ele fez Aqui 1216 E o rebaixamento Máximo Aqui De 17% Então Ficou Mais tranquilo Que é aquele negócio Que eu falo Para vocês Quando é um robô Bem agressivo Ou Médio Mediano Como é esse Utilizem Lotes Mínimos Se você tem Uma conta De 10 mil Dólares Coloca 0.01 No máximo 0.02 Porque Não quer dizer Que nesse Backtest Desse mês Foi bem positivo Não quer dizer Que nos próximos Mês Vão ser positivos Também Pessoal Então É o que eu sempre falo Testem Numa conta Demo Primeiro Vejam Certinho Como que funciona O robô Quais as configurações Ideais Para sua conta Que você quer iniciar Depois Você coloca Na sua conta Real E sempre Com lotes Mínimos Então Você vai aumentando E conforme vai Tendo um lucro Para você Aí você vai aumentando Você tem uma grana Para fazer mais um depósito Depositou Numa conta Cent Estava de 10 mil Dólares Agora está com 20 mil Dólares Que seria 200 dólares Então você aumenta o lote Cada 10 mil dólares Se você quiser aumentar 0.01 Para cada 10 mil É o que eu recomendo É o que eu faço Aqui nas minhas contas Então eu tenho Então eu tenho Conta Cent Aqui de 10 mil dólares Que eu uso 0.01 20 mil dólares 0.02 Eu vou aumentando Conforme o tamanho Da banca Porque tem dia Que o mercado Vai dar uma loucura E vai expor Muito a sua conta O flutuante Vai ficar bem alto O robô Vai fazer Entradas bem altas Então é nesse dia Que você pode Quebrar a sua banca Se você não tiver Usando um lote Pequeno De acordo Com o tamanho Da sua conta Então testem Bastante Antes de colocar Um robô desse Numa conta real Pessoal Tá ok? Lembrando vocês Que tem os nossos grupos Para tirar dúvidas Está na descrição Desse vídeo Tem também na descrição O link das corretoras ICMarkets E FBS E é isso pessoal Quem gostou do vídeo Já deixa aquele like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Assim você ajuda O canal a crescer Cada vez mais E deixe os seus comentários Também aqui embaixo Desse vídeo Que eu respondo a todos Ok? Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Espero ter ajudado vocês O link do robô Tá na descrição Desse vídeo E é isso pessoal Então eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!